Opa, não tô gripado, me dá o lança, o perfume que deixa com o pé gelado Ela se pôde, adorou o tronor, ela se pôde, adorou o tronor, olha o lança Fica, fica por menor, por menor que é traga, e aí Danfuck SP, solta mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Carra por menor, traficante na quebrada, essa veio de outra galáxia, essa veio de outra galáxia Fica na ponta da peça, vai sua puta, sua safada Esse é o DJ do baile que vai te pegar garota Na novinha safadinha, nois taca pau, nois taca roupa Na novinha safadinha, nois taca pau, nois taca roupa Esse é o DJ do baile que vai te pegar com força Na novinha safadinha, nois taca pau, nois taca roupa Na novinha safadinha, nois taca pau, nois taca roupa Na novinha safadinha, nois taca pau, nois taca roupa Opa, não tô gripado, me dá o lança, o perfume que deixa com o pé gelado Opa, não tô gripado, me dá o lança, o perfume que deixa com o pé gelado Ela não chegou, a dorou o prodoro Ela não chegou, a dorou o prodoro Olha o lança Olha o tulip 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 Que tá na ponta da peça Vai sua puta, sua safada Esse é o DJ do baile que vai te pegar, garota Na novinha safadinha, nós taca pau, nós taca rosa Na novinha safadinha, nós taca pau, nós taca rosa